Aí pessoal, ó, da onde que tá vindo o mau cheiro Esgoto, caindo no rio Teódulo aqui, ó O rio é lá atrás, lá, ó Aqui, ó, tá estourada a tubulação Vocês podem ver o barulho da água do esgoto descendo aí, ó Eu vou gravar aqui pra vocês verem É por isso que a água tá vindo podre Entendeu, gente? Ó Ó, água de esgoto Tô subindo aqui, ó Olha, ó lá Vocês podem ver, tudo desce com frequência a água Bastante, ó E lá em cima é a fazenda Feito com a ricaélia, ó Deve ter estourado algum cano lá, alguma tubulação O pedro aqui é imenso Tchau, tchau Tchau, tchau